Andar em linha reta pode ser tarefa fácil para quem tem a visão perfeita, mas para as pessoas com deficiência visual, esse pode ser um grande desafio. Ainda mais quando se trata do atletismo, modalidade que exige ao mesmo tempo velocidade, potência e equilíbrio. E é aí que entra o atleta guia. Unidos por uma fita, o velocista cego e o atleta guia são inseparáveis na pista de atletismo. O guia tem a função de direcionar o competidor, mas não pode puxá-lo ou ser puxado, sob pena de desclassificação. E a conquista de um é a do outro também. Na pista a gente é um só e vibra junto, comemora junto, isso é muito legal. Juntos, Guilherme e Terezinha têm mesmo muito a comemorar. Já garantiram dois ouros nessa Paralimpíada e com vários recordes na carreira, Terezinha recebeu o título de mulher cega mais rápida do mundo, que não carrega sozinha. Eu sou uma equipe, eu não conquisto as minhas medalhas sozinha, eu não preciso de um guia, dependo dele. E graças a esses títulos sou o melhor do mundo sim, mas tenho o melhor guia do mundo, sem dúvida. Mais que atleta guia, Rafael é casado com a velocista Ádria Santos, uma das maiores medalhistas brasileiras. O apoio, segundo ele, é fundamental nas pistas. Alguns atletas preferem que fale a colocação, alguns atletas preferem que digam quem está na frente, quem não está. A Ádria, no caso, prefere que eu não fale nada, simplesmente é motivo. O guia é opcional na classe T12, em que competem atletas que têm visão parcial, e obrigatório na classe T11, para competidores completamente cegos. Por isso, os velocistas com deficiência visual querem que o benefício do Bolsa Atleta seja estendido também ao atleta guia. O programa Bolsa Atleta foi instituído por lei, e para haver qualquer mudança, tem que haver uma mudança na lei. Mas está sendo estudado com carinho, no Ministério do Esporte, essa questão do Bolsa Atleta para o guia. Porque o guia também é um atleta do mesmo nível do atleta que ele conduz. Obrigado.